Tem um eleitorado grande que está em disputa ainda, que são os evangélicos. E a campanha do PT demorou para focar nesse público. Tem alguma estratégia de campanha específica para os evangélicos agora, para esse próximo período? Eu não acho que terá uma campanha necessariamente dirigida ao povo evangélico, mas ao povo. Por quê? Porque os evangélicos, a verdade é a seguinte, Mariana, ele paga o mesmo preço do gás que os católicos. Ele paga o mesmo combustível. A lata de óleo dele não é mais barata, entendeu? Então, a vida concreta afeta qualquer religião. Não tem. Então, eleição, na verdade, é para discutir os problemas concretos da vida do povo e como melhorar. O Bolsonaro puxa para uma guerra religiosa. Ele quer fazer com que a eleição dele, melhor, a religião dele se sobreponha sobre as demais. Então, acho que nós precisamos de cuidado. E aí, nesse uso indiscriminado da religião e das igrejas, vamos dizer assim, passaram a usar fake news. Alguns pastores, sabe, o povo evangélico merece todo o respeito. Agora, tem alguns pastores que, sinceramente, num país com leis mais duras, não passaria ou não continuaria. Sabe, Malafaia não continuaria falando o que ele fala e tendo o comportamento que tem. Se Valdomiro também não. Sabe, alguns aqui são pastores que usam mais, é muito mais comitê político às igrejas dele do que outra coisa. Então, e aí é fake news. Esse Marco Feliciano, o que ele faz além de espalhar fake news o tempo todo? Que o Lula é demônio, que o Lula vai fechar igrejas, que o Lula... Mentira. Mentira completa. As pessoas, basta raciocinar, o Lula foi presidente há oito anos, a Dilma foi há mais cinco anos e meio. Nada, nada. Nunca houve um episódio de fechamento de igreja. Ao contrário, o Lula sancionou a lei de liberdade religiosa, a própria marcha para Jesus foi transformada em lei, sancionada por quem? Pelo presidente Lula. Então, é assim, nós estamos tratando de enfrentar fake news, entendeu? Em fake news nós vamos enfrentar tanto as que são espalhadas nas igrejas, quanto as que são espalhadas sobre outros assuntos também. Legenda Adriana Zanotto